Boa noite, seres de luz, seres maravilhosos, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui, hoje uma live especial, fora do nosso dia habitual e nós estamos esperando os nossos convidados de hoje, que hoje nós vamos trazer um tema maravilhoso para vocês. Então, assim, eu estou muito, muito feliz. Bem-vindo, Matheus! Saudações! Oi! Bem-vindo! Olha nós aqui mais uma vez, mais um dia maravilhoso, recebendo um outro convidado, que é o Mestre Ricardo, que vai estar conosco. Ele já chegou? Já. Deixa eu ver aqui. Eu não sei como é que eu solicito aqui, já vi. Já convidei. Eu estou em transe ainda, estava fazendo uma meditação e uma canalização agora há pouco. Boa noite! Oi! Boa noite! Minha câmera, só um momentinho. Não consigo solicitar. Será que ele já solicitou aqui? Acho que já entrou, já. Já? Será que já? Mas você viu a solicitação dele? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite, gente! Aqui só são as questões técnicas... Gratidão e gratidão. Que eu não estou acostumada a solicitar, mas, enfim... Mestre Ricardo, por favor, solicite... Para que a gente possa aceitar o convite, possamos estar aqui os três recebendo dessa grã agora maravilhosa. Diga, Matheus. De quem entrado? O que aconteceu? Aqui eu vi ele e saiu. Às vezes cai a internet. Porque ele entrou e disse boa noite e saiu. Se a internet dele não estiver muito estável, né? Aí derruba e aí a pessoa volta e tá tudo certo. Mestre, estamos nos meus dias. Estamos nos dias do Portal de Arturus. Portal de Arturus. E amanhã tem sessão energética. Olha aí. Em pleno Portal de Arturus. Que maravilha. Mestre Ricardo já chegou. Já aceitei. Vamos ver aqui de novo. Agora vai. Bem-vindo. Muita paz, muita luz. Gratidão, Beti. Gratidão, Matheus. Estamos juntos. Nós que agradecemos. Ah, que bom. Gratidão. Nós ficamos muito felizes. Pode falar. Tenha certeza que esse movimento está mexendo com uma estrutura superior tão fantástica que hoje mesmo eles mantiveram um recluso. Sabe o que é recluso? O que é tão conversa. É um trabalho que está sendo feito. E se eu me emocionar aqui, não é. Porque é uma energia ligada à Mãe Maria que é fantástica. Então, estou muito feliz. Gratidão, Beti. Deus por estar aqui. Aí, deixa eu te falar. Eu estava ali na conexão, me conectando com as energias. E eu vi Mãe Maria. Eu vi Arcanjo Miguel. Eu vi o Comandante Asta. E eu vi muitos seres. O Senhor e a Senhora de Arturus. Os sirianos. Assim, uma egrégora enorme. Eu vi o círculo com 12 anciões. E o mais lindo de tudo. Eu vi uma ponte de luz. Essa ponte de luz, ela era infinita. E ela estava ladeada por seres de consciências superiores. Então, assim, a gente já sabe que esse trabalho não é nosso. É que nós somos apenas os representantes aqui. Nós fazemos parte dele. Mas ele não é só nosso. São das consciências mais elevadas, que já têm mais clareza. E aí, eu estava dizendo a Matheus, que eu já encharquei aqui em lenço. De tanto que eu já chorei. Porque, assim, é como você diz. Quando essa energia chega, ela é tão grandiosa. Ela é tão amorosa. Ela preenche tanta gente, que a gente transborda. E eu transbordo em lágrimas. Então, quem está acostumado comigo já sabe que eu vou chorar toda vez que a energia estiver muito forte. Então, assim... Menina, menina. Menina, tu vai fazer todo mundo chorar. Então, calma. Calma aí, viu? Porque a tendência é que essa energia, ela suba mais. Então, assim, quando a gente trabalha sozinho, nós estamos no caminho, a gente começa. Geralmente, sozinho. Depois, a gente começa a encontrar os nossos pares nesse trabalho de luz. Matheus é um dos meus parceiros aí. A gente está sempre juntos, né, Matheus? No canal dele, no meu canal e tal. E quando a gente tem uma pessoa como você, que traz para a gente a possibilidade de encontrarmos 50 de nós num único evento, mais de 50 de nós, num único evento, onde todos vão trazer contribuição para que muitas outras pessoas recebam, né? A gente vê a dignosidade desse trabalho. E a gente sabe que aqui no físico, montar uma estrutura dessa é muito trabalhosa. mas que como a gente trabalha com tanto amor, com tanta dedicação, não fica pesado. É um trabalho intenso, mas é leve, é gostoso. E a gente recebe muito mais do que a gente dá. Então, assim, eu sou muito feliz de estar aqui com vocês e junto a essa egrégora maravilhosa, né? De 50 pessoas, mais de 50 pessoas que estão se dedicando a esse grande projeto, que não vai parar por aqui, é só o início, né? É só o início, é um passinho que a gente está dando. Então, se quiser, por favor, falar um pouco sobre o evento. Vou olhar um pouquinho para as pessoas. Bem, então, licença, gratidão, mais uma vez, por estar aqui com o teu canal, com o Matheus, e com o teu público, que é maravilhoso, que já te conhece, né? Eles estão aí, sempre tem uma... Mas sempre tudo que é relacionado à energia, ao universo, sempre tem uma causa, né? Não uma causa, mas é algo que não gera nenhum questionamento, né? Então, eles têm uma relação com você, com o grupo, e eles vão continuar ao seu lado, eternamente. E isso vai crescer. Bem, esse evento, eu digo que ele não é um evento, né? Ele é um trabalho de transformação que está acontecendo lindamente com o grupo dos participantes, de uma forma que está aqui a Beth sentindo a energia. Então, todos, quando a gente conversou, quando a gente esteve conversando anteriormente, todos sentiram a energia dessa forma. Como a Beth está sentindo agora, como eu estou sentindo, como eu estou sentindo a Deus, isso significa que, como você mesmo disse, não é aqui o processo, né? Nós temos uma missão que já está formada lá em cima, já está configurada com todas as peças, com todas essas estrelas que estavam um pouco dispersas, né? Assim, distantes umas das outras, mas que agora, por obra dessa mãe querida Maria, que é ela e a Kenj Rafael, são os instrutores hoje desse desenho, por obra deles, tudo isso aconteceu de uma forma, assim, muito dinâmica, sem nenhum, sabe, aquelas dificuldades que surgem e que vão atrapar, nada disso aconteceu. Tem a batalha normal, como você comentou, aqui na Terra, não é fácil estruturar, não é fácil porque, da mesma maneira que tem o desejo da gente, tem a vontade da gente, mas a matéria em si, ela tem essas dificuldades, né? Então, o que é que nós queremos com o evento? Que a frequência, a partir de todos os nossos palestrantes, de todos aqueles que vão estar ministrando lá, os minicursos também, que essa frequência chegue a um ponto, para que a ressonância dela se espalhe daí para os seus seguidores, para aqueles que realmente atenderam o chamado, porque é um chamado. É um chamado para aquele momento que a gente comentou já em outros locais, da última ponte, né? E aí, aí tem uma pergunta assim, que diz, que última ponte é essa? O que é essa última ponte? A última ponte é o momento de decisão. É o momento que eu precisei, que a Bete precisou, que o Matheus precisou, chegar e dizer, não, a partir de hoje, eu tenho que seguir esse caminho. Então, o que a espiritualidade superior deseja hoje? Que mais pessoas, não importa o número, mas que mais pessoas, cruzem essa ponte, cheguem até a ponte e não desistam, não sintam a dificuldade de cruzar, de pular, seja como for, ela está ali para isso. E esse momento, talvez seja o mais importante da vida de cada um, que decidir esse caminho. Tem dificuldades, né, Matheus e Bete? Dificuldade nunca. Principalmente, para quem decide seguir esse caminho da luz, que não é simples. Eles nunca disseram, você vai ser famoso, rico, mais bonito, você vai ter carrão, nunca disseram isso. Eles sempre disseram, que as pedras ficariam maiores, porque nós criamos força para retirá-las. Então, essa é a diferença. Nós compreendemos os problemas, que quando surgem, de uma outra maneira. E esse é o papel desse evento hoje. Não é de selecionar, não é de dividir, não é de julgar, é de somar. Somar aqueles que vão estar no canal, Bete, ouvindo você, com tudo isso que você tem, sabe, de amor, de qualidade, no canal do Matheus e no canal de todos aqueles. Então, gratidão. Posso falar mais um pouquinho? Você não? Sim, claro. Não puxar aqui. Gratidão. Matheus, amor. Boas noites. Boa noite. Gratidão, Carlos, por estar aqui conosco e trazer essa energia do evento. Quando você me convidou, eu, no momento do convite, eu senti tudo isso que a Bete está sentindo agora. e foi bem emocionante para mim. Foi surpreendente, na realidade. Eu estava fazendo uma formação e saí dessa formação e aí você me chamou ali no Instagram. E eu tinha 15 dias antes desse dia, uma mulher tinha me perguntado quais eram os meus sonhos. e eu disse para ela, bom, eu tinha o sonho de trabalhar com o meu pai e estou num projeto com ele e eu tenho o sonho de ter um relacionamento aqui na Terra que seja pleno e eu tenho o sonho de ser um palestrante internacional. na área de exoconsciência, de multidimensionalidade. E foram 15 dias para que eu recebesse esse presente de estar nesse evento. Mas não é nem por esse movimento, mas sim pela missão de poder levar o portal de Arturos, de poder levar a minha energia, de poder levar a minha egrégora para mais pessoas. Não é pelo meu ego, de ser um palestrante internacional, mas pela minha oportunidade de estar internacionalmente e podendo levar essa energia, para ter mais oportunidade de levar aquilo que eu tenho me tornado e aquilo que eu tenho levado nos meus trabalhos. E depois desse movimento, muitos outros têm acontecido. Eu sinto que a energia desse trabalho veio e trouxe outros juntos, porque começou a interferir na minha frequência, eu senti, na frequência da egrégora Portal de Arturos, imediatamente começou com a força de todos os palestrantes e toda essa egrégora, começou a movimentar muito mais e já teve outros convites. Então, nossa, está realmente maravilhoso para mim poder ter essas oportunidades. Oportunidade essa que lá atrás a Beth me deu também, quando eu estava começando no canal e ela me trouxe aqui para o Ser das Estrelas e começou a me colocar com mais visibilidade, e tenho muita gratidão a ela por esse movimento também. E sim como Chiara, Marise e tantos outros que me acolheram e falaram vem cá, vamos fazer um trabalho junto, você não está sozinho. E quando a gente começa nesse trabalho, acho que mais pessoas aqui vão se identificar, eu comecei no Instagram, eu tinha uns 500 seguidores na minha conta pessoal, eu não falava muito sobre esse conteúdo e comecei a falar e eu me sentia meio sozinho, fazia live para duas pessoas, três pessoas, mas sempre persistindo, sempre passando a mesma coisa que ainda passo hoje, com o mesmo amor, com a mesma dedicação e com o tempo a minha tribo foi chegando, os meus irmãos foram chegando e potencializando esse movimento e eu estou me sentindo a cada dia mais eu, sabe? Cada dia eu me sinto mais de quem eu sou e daquilo que eu vim fazer e o Portal de Arcturus é o meu legado aqui na Terra, então eu estou muito feliz de poder levar esse movimento dentro do evento. Eu também falei para a Beth agora há pouco, hoje, dia 16, abre um portal astrológico que se chama Portal de Arcturus e eu não sabia disso, eu canalizei esse nome e não sabia que esse portal realmente era um portal astrológico, inicialmente ele é um portal que foi aberto aqui em Chapecó como o Vórtex físico, mas ele também é um portal astrológico quando a estrela de Arcturus se alinha com o Sol aqui da Terra, agora no dia 16 até dia 18, então eu queria também aproveitar esse espaço para homenagear o meu portal que está aberto agora e trabalhando essa energia, então eu queria deixar isso também aí para chamar essa energia de Arcturus para esse nosso gratidão, pessoal, muita gratidão. Que legal, nós temos o Portal de Sirius no dia 8 do 8, eu sempre faço sessões nesse dia e a gente encerra no dia 11 e é um portal fortíssimo, maravilhoso e amanhã eu vou fazer sessão no Portal de Arcturus maravilhoso, recebendo dessa energia, desses amados seres de luz que estão conosco e que contribuem. Durante a semana eu estava sentindo um chamado do comandante que ele dizia que ele queria fazer uma convocação, que ele precisava se pronunciar para fazer uma convocação e eu não tinha ideia de quando aconteceria essa convocação e quando a gente marcou essa live eu soube que a convocação seria nessa live. Então, o comandante Rasta está presente e ele vai falar para as pessoas Saudações, queridos. Nós estamos imensamente felizes em estar com vocês e percebermos que os corações que se abrem a cada dia recebem mais o chamado e se conectam mais com a sua missão de alma. Nós estamos à frente deste movimento trazendo para todos aqueles que estão escolhendo acelerar o seu despertar e poder transitar para a próxima dimensão, poderem fazê-lo com seu próprio investimento, tendo a consciência do que está investindo no seu ser. O investimento que você faz é um investimento nos atributos do seu ser é um investimento na sua paz, na expansão do amor, em trazer e ancorar a alegria e a felicidade na sua vida. e isso reverberá para todo o planeta. Nós vibramos e estamos sempre apostos, trabalhando ao lado de vocês e muito felizes ficamos quando temos essa resposta tão positiva de tantos seres que se alinharam para representar o que está destinado a acontecer no planeta Terra. Nós somos gratos porque sem vocês sementes estelares trabalhadores da luz que estão ouvindo o chamado da sua alma e nada adiantaria todo o processo que fazemos do outro. Vocês são nós e nós somos vocês mas vocês começam apenas a beirar esse conhecimento vocês começam apenas a perceber essa conexão agora aos poucos vocês começam a entender o funcionamento do universo e vocês começam a reconhecer a sua luz e a se conectar com os seus fractais das outras dimensões de forma que possam ancorar a luz necessária para o seu próprio despertar iluminado. nós do comando Asta somos formados por muitas consciências de muitas origens é indescritível o nome de seres que participam conjuntamente vocês sabem que este processo deste planeta no qual habitam agora é um processo que tem reflexo em todo o cosmos cada um de vocês que modifica o seu comportamento a sua frequência e começa a vibrar nas frequências mais altas e elevadas modifica todo o processo que está acontecendo e por isso nós estamos sempre aqui contribuindo para vocês nosso chamado porque falo em nome de todos os outros é para que você semente estelar trabalhador da luz acesse o espaço do seu coração e reconheça aquilo que vai ser a grande contribuição para você dar os seus próximos passos alinhando-se a sua egrégora de luz tendo a certeza de que você não está fazendo nada além de viver o seu momento de iluminação agora aqui no planeta queridos nós amamos demais vocês e não conseguimos viver sem reconhecer o coração de cada um que agora bate uníssono formando a grande malha cristalina da luz vocês são aqueles que vão trazer outros e mais outros e mais outros para os próprios despertares vocês ainda tem muito a semear mas vocês já começam a colher os frutos e isso nos alegra imensamente gratidão nós somos o comando estelar e eu sou Asta Xeran gratidão e gratidão muita gratidão gratidão a esses seres lindos gratidão muita gratidão então todos os seres ao redor do planeta que tem alguma missão junto ao planeta essa humanidade todos eles estão juntos agora nos processos todos a exceção os sirianos os adromedanos os turianos os comandos os mares os comandos as frotas todas elas estão mantendo guardas sobre esse grupo sobre esse evento por essa necessidade da terra e não é minha nem tua né Beth nem do Mateus é do é de um grupo que vai ouvir a cada um de nós a cada um de vocês e vai ser tocada por isso e essa é a missão o verdadeiro trabalhador ele não se esconde ele se mostra sim sim eu me lembro quando eu assumi a minha missão era um um dia de uma grande lua em fevereiro de 2019 quando eu fui dormir eu me sentei na cama e fui fazer uma meditação eu não era habituada a meditar e eu vi muitos pontos luminosos no meu quarto e naquele dia as minhas palavras foram assim eu me coloco como um canal de luz para ancorar a luz no planeta e a partir daí eu nunca mais parei porque quando a gente se coloca a serviço o serviço chega e a gente vai se permitindo cada dia dar um passinho a mais e expandir mais e eu sou muito grata porque expandir com esse apoio desses seres amorosos de imensa luz é imensamente gratificante imensamente gratificante então eu posso falar assim de carteirinha que quem escolher esse caminho não tem arrependimento porque embora tenha os desafios do caminho ele se torna leve porque não estamos só e cada dia nós temos mais essa certeza que não estamos sós apenas porque tem gente do outro lado mas porque tem gente aqui que fala a mesma língua que nós e tem muita gente que está despertando e buscando a sua própria luz para que a gente todo mundo ilumine mais que essa luz vá mais longe então assim é muita gratidão que eu tenho é um grande momento é um grande momento um momento onde estamos descobrindo muito sobre nós mesmos cada dia cada dia mais e resgatando mais de nós mesmos eu me sinto a cada semana diferente a gente entra num ciclo de ativações e de canalizações e estando nessa vibração parece que a cada dia há um movimento ativando algo dentro de nós e é lindo isso perceber que você está caminhando a cada dia mais em direção da luz e esse movimento como o Ricardo falou e como a Beth também falou muito bem ele se trata apenas de uma decisão no seu coração você que está aqui agora meu bem você apenas tem que dizer que você aceita essa energia que você aceita essa presença que você aceita esse movimento em você a ascensão ela é uma decisão do ser e o resto vai vir como a Beth também aconteceu com ela como aconteceu com o Ricardo como aconteceu comigo uma comitiva de seres para te auxiliar nesse processo você vai passar por algumas questões de cura vai passar por questões de limpeza é natural mas todos nós três aqui podemos dizer que vale a pena porque a cada movimento desse você sente o que está indo embora o que está deixando o seu ser o que não pertence mais a você comportamentos ações pensamentos emoções energias que simplesmente você não sente mais movimentos que tanto incomodam aos seres da terra e desequilibram e bagunçam suas vidas e que a partir dessas limpezas e curas você passa a não sentir mais a gente vive agora inclusive um contexto forte aqui no nosso país e quando você está nessa vibração parece que você não sente você não percebe esse e você consegue levar essa vibração a outras pessoas nós temos a gente fala a Vete falou sobre os sirianos portal de sirios 97% da nossa genética dormindo gente o que nós podemos alcançar como seres aqui na terra é hora de abrir as nossas asas é hora de voltarmos a ser os anjos que somos ancorar esse amor paz harmonia é real sim a gente aqui pode falar é real a gente acha que é brincadeira quando a gente fala isso mas é verdade é possível viver assim é possível viver assim ou a gente pode falar isso então você que está me ouvindo você pode viver com mais harmonia e mais paz e amor na sua vida e esse evento vem para reverberar toda essa energia para o seu ser para que você possa porque muitas vezes nós humanos nós precisamos sentir de verdade para poder acreditar tem que passar no nosso corpo essa vibração para a gente acreditar sim nossa é real então quando você ouve essas palestras quando você ouve essas canalizações quando você ouve as meditações é para que você possa sentir no seu físico que isso que você já é é real porque todos vocês sementes das estrelas que estão aqui seres das estrelas que estão aqui assistindo vocês já são ascensos vocês já são luz vocês já são amor já são paz já são isso mas o nosso mental nosso físico precisa sentir isso de verdade para poder acreditar e aí quando a gente acredita e fala sim eu sou isso mesmo aí começa a acontecer e às vezes o nosso próprio ser monta armadilhas para a gente superar e dizer conseguir e às vezes não precisava nem ter passado por aquela armadilha mas tem que passar porque a gente precisa acreditar e a gente vê pessoas que só falam sim eu acredito eu mereço e aí começa a acontecer mas às vezes a gente precisa fazer os movimentos eu sou desse que arruma algumas coisas para mim às vezes tem que superar para poder dizer agora sim agora mereço mais é o meu próprio ser cria uma coisinha para mim superar para dizer opa consigo mereço tem que vir o boleto para dizer pago consigo sou próspero e é isso gente a gente tem que acreditar mais nessa energia acreditar no nosso merecimento a gente trabalha tanto nas áreas de prosperidade que a gente tem trabalhado o merecimento sim pessoal vocês podem ser mais espirituais e mais prósperos também sem problema nenhum a prosperidade é um atributo do ser sim é direito divino sim é direito divino e a gente foi convencido ao longo do tempo que as duas coisas são separadas e o dinheiro em si é espiritual é energético é universal aqui foi criada uma moeda mas ele é uma energia espiritual então por que eu não posso ter algo que também é uma energia também é espiritual então acreditem seja vocês merecem há uma mudança que já é quase tangível quem está no movimento já consegue perceber essa modificação energética e os grupos cada vez se unindo mais e a gente se une pela frequência então a gente vai se encontrando e quando a gente se encontra é como se a gente não precisasse nem se apresentar porque a gente já se conhece se a alma reconhece o outro então não precisa de muito salamalé que a gente se encontra e já é amigo amigo da vida inteira então é uma é um caminho né Beth e Matheus que não tem mais volta tá eu uso sempre uma frase que tem que ficar sempre bem gravada que é a escola da vida nunca 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 acaba tá bem nenhum de nós nunca vai estar preparado nenhum de nós nunca vai estar pronto nós estamos sempre nos preparando sempre os mestres ascensos estudam toda a grade planetária toda a hierarquia sempre está atingindo padrões diferentes para atuar em frequências diferentes junto a fonte junto a fonte superior junto a essas egrégoras dos arquiteturianos e sirianos e para isso é o conhecimento é a chave de toda porta é de toda abertura é o conhecimento então nós o Matheus tocou no ponto né da prosperidade é a prosperidade ela a abundância a prosperidade ela é uma fase também dessa desse tratamento da alma que todos que estão hoje na terra precisam passar e vencer e vencer tá porque sendo sendo uma energia uma energia que é do universo que é sagrada de todas as maneiras ela precisa ser compreendida ela precisa ser trabalhada dentro de cada célula dentro de cada as suas linhas de DNA que tanto fizeram nessa história da nossa chegada até hoje é deturpando motivos julgamentos né quebrando quebrando ou impondo né situações paradigmas diferentes conceitos e regras que agora com esses pontos que nós estamos atingindo toda essa grave deve atingir né numa escala de tempo mas que tem pessoas hoje no planeta tem seres no planeta hoje que já estão num patamar a ponto de estarem muito próximos já né de conseguirem conquistarem por terem vencido essas essas pessoalidades terem aceitado terem compreendido a missão e terem compreendido o sagrado de cada cada peça que tem do teu lado na tua casa numa geometria numa mandala no dinheiro seja onde for mas quando tem compreensão essa abertura quebram-se né barreiras e aí sim o corpo de luz começa a imperar mas aí com essa compreensão com essa nova visão a prosperidade num todo porque nós prosperamos para atingir um nível de frequência né isso é muito claro então isso em todos os aspectos eu brinco um pouco se a Beste permitir que eu fale só um detalhe aqui fica à vontade a gente sempre brinca com os alunos e nós temos temos os fractais todos né temos todas as nossas divisões de alma e uma parte que muitos ainda não compreendem aqui na Terra são o elzodíaco né esse processo tá ligado a astrologia tudo tem uma motivação tudo tem um desenho e eu digo sempre às vezes eu vou brincar aqui um pouquinho digamos a Bete não sei o signo dela né o Matheus não sei mas a gente só consegue superar a barreira que tá relacionada a tua data de nascimento aquele aspecto quando por compreensão você entende todos os outros você entende que aquele que tá do teu lado que às vezes parece um um invasor um inimigo um julgador esse tem que ser primeiro compreendido todos esses a tua volta todos aqueles que interferem no teu crescimento e você compreender um esses outros 11 aspectos né que tem 12 na verdade pra que você cresça e eu digo uma coisa firme aqui pra todos não tem ascensão sem passar por essa barreira não tem ascensão então nós temos missões aqui na terra que são ligadas a esse conhecimento aquilo que nós aceitamos aquilo que nós desejamos colocar em parte tá então mais um desafio pra todos que estão te ouvindo aqui que estão no teu canal comecem a trabalhar todos os aspectos relacionados a essas casas astrológicas pra vocês vencerem ou você pra você que se conhecer melhor e você conseguir um nível uma frequência melhor pra daí você ó caminho caminho não para mais tá esse caminho que é vertiginoso pro alto ele se abrindo o portai agora de uma forma tão rápida tão acelerada e não vale a pena a gente ainda questionar conhecimento a gente não questiona né conhecimento a gente aplica trabalhem dentro de vocês trabalhem a alma de vocês trabalhem todos tudo aquilo que vocês percebem que ainda interfere numa única vírgula de crescimento não tem tamanho pra crescimento o universo empurra a gente né numa numa ascensão em que cada fiozinho de cabelo é um acréscimo na tua linhagem de luz então atenção todos atentos eu tomei a liberdade de falar sobre isso Beth porque é porque eu senti no coração que era necessário aqui tá bem a gente tá falando do evento gratidão gratidão quando a gente se coloca aqui sabe mestre Ricardo a gente se coloca como canal então a gente se abre pra trazer o que precisa ser trazido pra aquelas pessoas que vão ouvir então a gente não vende pacote fechado não se a gente vende pacote fechado a gente fica aqui a gente não abre o coração então assim a gente a gente intui a gente vai lá e fala o que é necessário e eu acho que o processo nosso é esse da gente poder ter o exemplo podemos dizer assim né de abertura do coração né senão a gente não é coerente com o que a gente fala perfeito é isso se mostrar né se mostrar o que tem dentro é é o grande segredo né é e que normalmente quantos hoje que estão nos ouvindo que vão ouvir depois que estão vivendo essa terra que ainda tem o chakra aqui o laríngeo preso ao coração preso ao ao plexo solar e não consegue liberar fala não consegue gritar não consegue e não não é o questionamento despertar despertar questiona na alma e não externamente né às vezes você pensa poxa eu despertei eu tô sofrendo eu despertei tudo pra mim tá errado a minha volta aceita compreenda né estuda passo a passo tudo aquilo que tá à tua volta pra compreender pra daí você poxa agora sim eu tô despertando que agora eu estou vendo tudo o que eu via de uma forma eu estou vendo de uma forma diferente isso é o despertar e isso é que faz crescer né mais ou menos o despertar é isso mesmo é mudar a forma como a gente vê as coisas é a gente sair da luta e do embate e ir pro espaço de paz no nosso interior e aquilo tudo que chegar a gente poder olhar compassivamente sem julgamento acolher e então poder soltar e dar mais um passo eu acho que no processo do despertar cada dia a gente precisa se acolher com amor e olhar pro outro com amor se somos todos luz nós precisamos expandir a nossa visão para enxergar a luz do outro e permitir que o outro seja quem ele é naquele momento e não querer impor as nossas ideias nem a nossa ascensão o outro dará o passo dele no limite dele que ele tem condição de dar e a gente poder olhar pra esse outro ser e dizer ele também faz parte ele também é luz ele também é amor e eu posso olhar pra ele e não julgá-lo e a saída do julgamento é algo bem desafiador pra muitos pra todos é pra mim também tem momentos que tem que voltar pro centro a gente começa a entrar nesse processo do julgamento e se criou isso com muita força aqui na 3D é muito forte isso e agora eu tô sentindo da forma que a energia tá do planeta eu percebi em alguns aspectos meus em outras pessoas também comentando comigo que tá muito instantâneo o processo de você se tornar aquilo que julga tá muito rápido isso você só faz um julgamento e no outro dia tá se comportando daquela forma parece que a energia do planeta tá fazendo a pessoa passar por aquilo que ela julga pra ela poder olhar pra isso e tomar a consciência de que ela tinha feito esse julgamento tô percebendo isso com muita força né até o processo de retorno também das ações né está muito rápido assim como também o processo de criação e aí a gente fala sobre despertar é uma coisa que a gente começa a perceber muito também é o nosso processo de criação né como a gente cria as coisas na nossa vida e aí você começa a ficar desperto para o que você movimentou qual a parte sua qual a energia que você dispendeu pra criar aquilo que tá ali na sua vida e a cada movimento que acontece na sua vida você como desperto analisa como criei isso por que isso tá aqui por que eu tô sentindo isso né aonde tá esse esse movimento e aí você começa a poder fazer as mudanças porque muitas pessoas ainda tão no movimento e achar que tudo que acontece é uma obra externa e que ela não tem nada a ver com isso né e aí quando você tá nessa posição você tem muito pouca força pra mudar a sua vida também porque você não se coloca como responsável dela e aí como que você vai fazer essa transformação né então uma coisa que foi muito forte pra mim também nesse processo despertar foi a autorresponsabilidade primeiramente a autocompreensão de que aquilo ali tem alguma parte minha que tá vibrando naquela energia que tá criando aquilo né e que eu preciso olhar e que isso vai me levar pra um outro movimento da minha evolução então todos os seres também que não estão nessa vibração eles também são professores porque quando você se conecta com eles eles espelham ainda aspectos seus que precisam ser olhados também então eles nos ensinam muito inclusive aqueles que são contrários à evolução trazem muitos ensinamentos também porque eles vêm e apontam aquilo que tá ali que precisa ser olhado então pra mim eu tenho aprendido muito com isso também né tive um processo há algum tempo acho que uns 20 dias atrás de um ataque espiritual que me ensinou muito sobre o amor também um ataque não né era uma conversa o ser veio e quis falar algumas coisas comigo e a minha egrégora permitiu porque sabia que eu ia saber lidar com aquele movimento e aí foi falando algumas coisas e eu digo tá bom tudo bem eu amo você eu aceito que você tem esses conhecimentos que você diz que tem que você tem essa sabedoria mas eu tô escolhendo um outro movimento nesse momento né mas eu não te julgo eu te amo te respeito né e aí quando saiu esse movimento minha egrégora veio e começou a me trazer um monte de ensinamento sobre o amor porque numa das situações mais difíceis que eu podia viver espiritualmente ali eu consegui ficar na vibração do amor então foi um movimento lindo também pra mim muito marcante pra poder em qualquer energia em qualquer movimento e não ser reativo né não atacar de volta poder ficar vibrando no amor e aprender e aprender com aquela situação ok eu acolho isso que você tá me dizendo sobre mim eu vou pensar sobre isso como isso faz sentido mas eu te respeito e tudo bem essa foi uma lição sobre o amor que foi muito bonito pra mim dentro da minha caminhada e não sei porque veio mas veio pra ser falado nisso e eu só vou ir pra ver que uma das coisas mais luzes que aconteceram na minha vida foi com sombra foi uma experiência marcante e essa integração esse acolhimento também das nossas sombras dos nossos pedacinhos que precisam ser resgatados e então essas pessoas maravilhosas mais de 50 despertos estão colocando-se à disposição num grande evento num grande encontro onde nós estaremos com vocês e vocês estarão conosco porque todos estaremos fazendo parte de uma mesma Grégora de Luz e nós já somos mais de 50 palestrantes cada um né com o seu mini curso lá disponibilizado geometria sagrada workshop é muita coisa e serão 33 dias de evento a começar no dia 19 agora quarta-feira qual é o horário é 18 horas mestre 19 horas 19 horas a primeira palestra com o mestre Ricardo e a partir daí nós vamos ter palestras diárias às vezes duas palestras a maioria delas está no horário entre 18 e 19 horas algumas 17 né assim assuntos diversos mas todos voltados para o ser onde você vai conhecer uma gama enorme dessas pessoas que estão se doando amorosamente e poder ter mais conhecimento expandir mais a sua consciência a partir desses conhecimentos eu eu Matheus mestre Ricardo a Marise a Sabine Cris muitas outras pessoas nossas conhecidas aqui né do meu canal do canal do Matheus vão estar lá e vai até o dia 22 de novembro então assim é muita coisa aí você vai dizer assim ah mas será que eu consigo dar conta de tudo isso dá porque vai ficar gravado a gente vai ter 120 dias para poder ter acesso a todo esse material não tem como a sua vida não mudar não tem como a sua consciência não expandir tem um link na minha bio onde você pode acessar o site e fazer a sua inscrição ela custa 120 dólares traduzindo em no câmbio que eu olhei anteontem não? ok licença então como eu disse hoje licença hoje eu estive recolhendo da mãe Maria então a gente sempre é a gente precisei e nessa conversa esse trabalho que a gente fez a gente vai proporcionar olha que a Beste falou agora por que 120 dólares né a soma de um e dois a três tem todo um processo que acontece tem toda uma regra e antes de eu falar sobre isso deixa eu falar por que dia 19 dia 19 do mês 10 às 19 horas do dia 19 do mês 10 de 2022 a soma final desse conjunto da nove da nove que é o número mágico é o número né de maiores de expressão mas é o número do recomeço é o número do recomeço é o número que trabalha com as egrégoras todas as deduzes mas depois vocês vão pesquisar um pouquinho para saber tudo que tem relação com o número nove bem e nessa conversa hoje quando eu né me liberei um pouco quando a gente já tinha foi feita a seguinte a seguinte recomendação só para vocês terem uma ideia que está assistindo tinha algumas pessoas do Japão fazendo a compra agora há pouco um site lá e o pessoal dizendo mestre ajuda para que eles façam a compra eu falei não não deixe comprar porque amanhã todos os quarenta quarenta e pouquinhos né palestrantes cinquenta perto geral eles vão estar com uma promoção e a Beth pode começar hoje já tá o que que é essa promoção você vai ter cinquenta cupons o Matheus cinquenta e todos os cinquenta para vender a quarenta dólares quarenta até o dia vinho ok então o teu canal tem uma missão o Matheus tem uma missão e todos os canais tem uma missão só contigo não vai estar no site no site vai manter o mesmo valor você vai ter o link o Matheus vai ter o link e a exclusividade é no teu canal agora que ninguém sabe disso ainda vai ser de tamanha eu não sabia mesmo então amados vocês que estão aqui entrem em contato para conseguirem essa promoção para vocês participarem e receberem tudo isso que está sendo oferecido está sendo ofertado pelos seres das estrelas pelos seres de luz pelas consciências iluminadas vocês não têm noção da grandiosidade desse projeto a gente não tem né a gente que está participando a gente ainda não tem essa noção então pode falar mas vou te dar uma noção para você para o Matheus e para todos toda a humanidade tem aguardado assim com uma visão um pouquinho deturpada e todos estão entendidos assim nós vamos viver um grande evento vocês sabem disso né vamos viver um grande evento bem o evento é esse o evento para a consciência é esse o evento para a reforma interior é essa o evento para a transformação é esse e tudo que ele movimentar vai tudo todas as energias que ele movimentar vão ser para o seu bem você que está nos assistindo agora e para para um número muito grande daqueles que estão junto a você porque isso vai reverberado tem ressonância sobre isso então o trabalho não para agora como o Matheus disse há pouco ele está começando agora é um trabalho de quatro anos por que quarenta porque são quatro anos que Mãe Maria e Arcanjo Rafael definiram como a meta deles dessa hierarquia de reconstruir o plano inicial da terra de ter uma retomada de forças e depende de quem ó de nós três e de todo todo esse grupo maravilhoso que está assistindo aqui e que vai estar assistindo depois então a partir da manhã a Bete e o Matheus eles vão ter um número X para entregar diretamente a quem pedir a ela e a eles lá no site é a mesma coisa não muda nada tá bem então gratidão universo espero que isso traga mas eu vou dizer deixa eu terminar isso não tem a ver com quem não queria participar isso tem a ver com quem queria participar e ainda estava em dúvida tá bem não é dúvida não é dúvida nem emocional não é dúvida às vezes financeira mesmo tô bem sincero o Brasil é um país hoje de desigualdades então nós temos uma relação assim um processo todo uma energia dúbia que tá trabalhando e tá forçando a vida de todo brasileiro então principalmente dos brasileiros então que isso seja um alento para todos e que todos que tinham ainda um pensamento dizendo puxa será que eu posso agora pode agora pode nós queremos estar junto com vocês por todo o evento vamos estar nos 33 dias juntos abraçando vocês como eu digo colocando no colo todos porque essa é a intenção de todos esses terapeutas aqui sabe trazer amor trazer confiança na vida e na história de vocês a partir de amanhã maravilha agora tem duas perguntas aqui uma pessoa perguntou que ela já comprou como é que ela faz ela pode ter esse desconto pede para conversar comigo e com a Luciana tá bem então eu encaminho por favor me manda e-mail amanhã me manda um whatsapp amanhã tem lá na minha bio certo ou então me manda um direct que a gente põe vocês em contrato com o mestre Ricardo e com a Luciana para resolver isso tá e outra pessoa que perguntou só pode ser pago em dólar sim vai ser pago em dólar mas o site faz a conversão e você paga em real você não precisa ter a moeda dólar para poder pagar não o site faz tudo automaticamente fica tranquilo tá 120 dólares estava dando uma faixa de 640 reais né então agora se é um terço né vai ser 200 e poucos reais então assim aproveitem e aproveitem porque como ele disse vai ser número limitado que eu e o Matheus e todos os participantes vamos ter então assim quem chegar primeiro né e requisitar esse desconto terá a partir do quinquagésimo é quinquagésimo mesmo né os participantes já não consegue mais maravilha o mini procura e a gente já resolve isso amanhã que amanhã já estará disponível então assim adorei essa questão porque várias pessoas dos meus grupos estavam interessadas e realmente para ela ficava nesse momento o tanto quanto puxado né financeiramente falando então assim vou ter essa oportunidade de poderem fazer essa escolha que já foi a escolha do coração né ainda não tinha concretizado e vão poder então usufruir dos benefícios desse desse grande encontro de luz que vai iluminar muito mais o planeta né eu estarei lá participando de duas palestras de duas lives com vocês o Matheus também estará lá o Mestre Ricardo vai abrir o evento né no dia 19 às 19 horas e dia 19 é um grande portal é um portal 1010 né eu também tenho sessão energética neste dia às 21 horas então assim é muito gratificante tudo isso e eu fico imensamente feliz imensamente feliz e eu sei que do grupo aí que está comigo tem muita gente que está comigo já há bastante tempo né que participa das minhas sessões que participa dos meus dos meus eventos dos meus produtos de tudo né eu sei que essas pessoas estão assim muito 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 querendo participar e eu fico muito feliz porque elas vão ter essa possibilidade de participar gratidão ação de Mãe Maria e de Arcândio Rafael interessante muito interessante mestre porque eu estava ali sentada fazendo a conexão e eu sabia que Mãe Maria estava à frente desse projeto e Mãe Maria estava à frente do projeto do Ser das Estrelas né mas eu vi Arcândio Miguel e eu não sabia que ele também estava à frente junto com Mãe Maria né e ele estava assim muito nítido para mim muito lindo e geralmente quem me aparece mais é essa Ananda né e dessa vez foi Miguel que tomou a frente sim e estava lá junto com Mãe Maria assim como o senhor e a senhora de Arquituros e tínhamos dois leões né dos sirianos aqui representados o círculo de doze aciões que eu não tenho clareza é essa ponte e todos esses seres perfilados assim ao lado sabe uma ponte linda luminosa de muita luz infinita então assim foi eu chorei muito com essa visão né e derretia com o lençinho inteiro então quando eu entrei na live eu já estava muito emocionada aí com com os olhos enfiados e tal mas assim imensamente feliz e preenchida de amor de paz de alegria de felicidade de gratidão por tudo isso que eu tenho recebido a cada encontro a cada live a cada porção a gente chega num ponto a gente chega num ponto e é claro que a gente vai extrapolar esse ponto eu vou extrapolar esse ponto em que as pequenas coisas do cotidiano elas já não têm peso né porque a gente já vai para o estado da gratidão e essas outras coisas que nos puxam digamos assim para a terceira dimensão elas vão perdendo peso e a gente vai escolhendo cada dia estar mais na quinta e mais expandido e mais expandido e quando a gente entra nesse processo tudo que a gente quer é que o outro também acesse esses espaços é que o outro também sinta essa felicidade é que o outro também sinta essa paz é que o outro também se sinta preenchido e que possa reconhecer tudo com gratidão meu pessoal sabe que eu sempre falo assim eu queria que vocês começassem a sentir também toda essa expansão desse espaço que eu sei que é só o início de muita coisa que está acontecendo Matheus ia falar Matheus? Não pode falar não disse é retomada mesmo de um processo que na verdade todos aqui e a humanidade toda está em um pouquinho entalada entalado quer dizer assim é precisando que se arvou daquilo que sabe daquilo que é precisando notar as amarras e nós tem uma beleza mãe Maria tão perfeita tão perfeita naquilo que ela traz naquilo que ela faz como todos esses seres que ela ela não te vê então e o bom terapeuta ele deve ser sempre visionário o bom terapeuta o bom instrutor deve sempre ver um pouco à frente não por orientação deles mas porque já está pensando feixes de luz páginas de luz muito à frente e ser visionário estar viajando no futuro não para trazer informação para cá mas para ser certificado que o que você está fazendo é correto e que o que você está fazendo está mexendo vai mexer com a alma mais à frente então esse ser todos vocês aqui hoje receberam que estão conversando aqui conosco e todos aqui estão presentes agora a igreja de mãe Maria formada com a religião de anjos dele todos vocês sintam a energia dela todos vocês fecham os olhos um minuto e sintam sintam o manto dela descendo sobre vocês com muito amor mãe Maria querida mãe Maria está aqui com a gente posso falar um pouquinho com certeza amados filhos do meu coração muita gratidão por vocês serem quem são por estarem nesse processo da sua descoberta divina nós trazemos para vocês o manto da paz que ela possa cobrir todo o planeta a partir a partir do coração individual de cada um se cada um de vocês fizer a escolha pela paz isso é possível isso é possível que são próximas da sua iluminação querida toda essa egrégora de luz que trabalha aqui no órbito terrestre agradece a todos que estão fazendo seus movimentos individuais para a expansão da sua consciência se reconhecendo mais a cada um aqui junto a mim estão muitas outras consciências como Sananda Miguel Rafael Uriel Morte Cotune os arturianos sirianos andromedanos e muitos outros nós todos que trabalhamos em conjunto agradecemos a vocês e mantemos o convite de regalo cada dia a mais a paz nos seus corações eu vos dou a minha paz eu vos envolvo no meu manto de paz para que possam com muito mais tranquilidade darem os passos necessários nessa sua jornada terrena enquanto caminham em direção a sua própria luz eu sou mãe maria gratidão minha querida é assim que é todos que servem servem como uma legião de seres do amor da compaixão e hoje eles usam todos os canais com esse amor com essa emoção para trazer a vocês que estão assistindo agora que estão nos acompanhando é só só uma parcela daquilo que vocês vão receber na vida de vocês que vão colher na vida de vocês a partir do momento da decisão a partir do momento de entender um pouco desses seres tão amados tão perfeitos e poder receber instruções definições visões daquilo que vocês precisam para ganhar mais força mais energia cada dia então decisão sempre gratidão gratidão Mari gratidão gratidão gente a gente cada dia peça mais de nós mesmos e a gente consegue soltar toda aquela ilusão da terceira dimensão do medo da dúvida porque a gente tem dentro de nós a certeza essa certeza não é de ninguém essa certeza é nossa ela está no nosso saber ela está no nosso ser então recebo a minha gratidão a todos vocês que estão aqui desculpem não ter falado o nome de vocês não ter cumprimentado a cada um mas eu agradeço de coração a todos vocês que estão conosco aqueles que estiveram mesmo que por pouco tempo todos aqueles que vieram aqui receber essa energia de luz e de amor mestre Ricardo minha gratidão e de toda essa grégora de luz pelo trabalho belíssimo que está fazendo pela oportunidade que está trazendo Mateu no amor gratidão pela parceria pelo companheirismo por ser quem você é então muito amor muita paz para todos nós para todo o planeta que nós possamos ser os regadores das sementes e que elas possam brotar maravilhosamente aguarda o contato de vocês para pegarem os seus cupons de desconto e espero vê-los lá nas nossas lives em quantas vocês quiserem gravadas ou ao vivo que vocês sofriam muito dos mini cursos que estão lá das meditações e de tudo grandioso que foi colocado para vocês com tanto amor pode falar mestre lição não é cupom de desconto é cupom de transformação perfeito perfeito adorei adorei vocês estão comprando uma coisa que não tem preço que só tem valor que é a transformação de vocês não é um preço é um valor então gratidão obrigada pelo nome maravilhoso desse cupom eu amei e fiquei muito feliz gratidão 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 vocês querem colocar mais alguma coisa? só agradecer pela oportunidade mestre e gratidão pelo teu trabalho por canalizar esse evento maravilhoso e trazer essa oportunidade para nós e gratidão a cada um que esteve aqui conosco gratidão a Vete pelo Covid mais uma vez estamos sempre juntos amo vocês amados um beijo no coração fiquem em paz e eu espero o contato de vocês nós vamos estar todos juntos lá tá bem? sim ao infinito e ao além e ao além gratidão e meta do fundo do meu coração amo todos vocês um beijo no coração e até lá até beijo do meu coração Obrigado.